Aê pessoal, eu tô aqui, parei aqui pra comprar um energético aqui em Peratriz do Maranhão Só passou nas vozes, ó, agora acaba de novo, encontrei o... Leandro, Depósito de Vida LL E me segue na rede social Exatamente Rapaz, se eu tivesse bebendo cachaça aqui, tu já ia saber, né? Esse pastor é um mentiroso, né? E eu comprei o quê? Refrigerante E um energético E a cabra vai berrar Bebebe Manda um abraço pros teus irmãos lá de Palmas Leonardo, Luciene e o filho dela, Caléo É isso aí pessoal, um abraço aí, valeu Amém